A prioridade de atendimento DF alfabetizado são de lugares de vulnerabilidade social. A gente tem pessoas que trabalharam o dia inteiro, estão chegando à noite, ainda não se alimentaram. O fato deles se esforçarem em, à noite, estarem estudando e ver a preocupação que há em se prover um lanche, uma alimentação para que eles possam dar continuidade a esse estudo, tem sido muito válido. Ele é um kit que tem tanto bebida láctea como iogurte, as frutas que são produzidas aqui localmente e também os produtos de panificação produzidos aqui também. Um bolo tipo muffin, um pão, um biscoito integral. Então esse cardápio é elaborado de modo a atender à necessidade nutricional de uma refeição. E nossos grandes parceiros é a Secretaria de Agricultura, com a CEAPA e os nossos fornecedores, que são as cooperativas da agricultura familiar. A cooperativa processa em torno de 15 mil litros de leite por dia, sendo que desse leite a gente transforma boa parte em iogurte. No caso específico do kit lanche, produzimos mais ou menos 5 mil unidades por semana para serem entregues nas escolas. A produção dos biscoitos é feita uma vez por semana, vai compor o kit em muitos dias da merenda. Foi através da Secretaria de Educação, as nutricionistas desenvolveram e nos repassaram e nós executamos essa receita. Houve uma preocupação da Secretaria de Agricultura em que todos os ingredientes usados na receita fossem produzidos aqui dentro do Distrito Federal, basicamente através de produtores familiares. As vezes a gente trabalha durante o dia, né, e não tem como fazer a janta na hora de vir para a escola, mas aí tem um lanchinho, é bom, bom. O que eu já aprendi foi sobre matemática, a divisão que sempre me pegou bastante, a divisão sempre me deixou em pânico, mas agora com ela se ensinando com o maior carinho, eu aprendi já, já aprendi. Aqui nessa, liga, lá! Tchau! Tchau!